A Lonação Vermelha, Inter e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro E essa é mais uma arquibancada Grenal Inter, se liga aí Óbera Rio bombando, óbera Rio bombando Vamos camarada, vamos jogueirar Hoje tem que ser nós, já tivemos várias oportunidades de chegar Não chegamos, vamos deixar pra reta final, pra matar o sacador do coração, é assim mesmo Hoje é por 2005, vamos pegar de volta o título que nos tiraram 1x0 serve, é 3 pontos e depois pensamos em outros jogos Gol do Corinthians, beleza Tá demorando muito tempo já, né Cássio? Que ninguém, né? Tá bem, tá bem esse jogo aí Primeiro tempo de jogo aí, 2x0 pro Corinthians Nossa defesa não segurou bem, né? Olha, eu tô pra dizer pra ti que o Indião é muito melhor que o Paulão e que o Hernando Tem que mexer, né? Tá perdendo 2x0, tem que... Vamos ter que ir pra dentro deles, né? Precisamos ganhar o jogo, tem que mexer Se não mexer no time, se não tá bem, tem que virar Vamos virar, Marcinho Mas o que tem que fazer ali, ó Lão Patrick, burocrático Cara, vamos de remei no segundo tempo, agora pra acabar com ele Pode remei, remei mesmo Boa música Boa música Boa música 2D nação vermelha, não deu, derrota por 2x1 para o Corinthians, mas a vida segue. CR Gementes, aquele abraço, até a próxima.